Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos por de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor Teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Uh! Faz amor comigo, faz amor comigo E tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Faz amor comigo Vem matar minha saudade Faz amor comigo